Música Que timudo os olhares não te escondas Estás limpo de manchas ou label És o berço de Deus sobre as ondas Para orgulho do mar e do céu Ó Pitimbo, essa cidade Pequenina que vales por mil Sempre firme, nunca te acobardas É na paz, é na guerra, é o Brasil Em ti a alegria nos exalta Na pureza das águas e do clima É o assadinho da terra nos conforta E a bondade dos homens nos anima Ó Pitimbo, essa cidade Pequenina que vales por mil Sempre firme, nunca te acobardas Que é na paz, que é na guerra, é o Brasil So Pitimbo, essa cidade A paz, é a bondade dos homens nos anima Que é na guerra, é a bondade dos homens nos anima